Estamos aqui com o ministro Aloysio, ele vai nos dar a honra de comparecer no seminário em Belo Horizonte a respeito desse tema do momento, da mediação, dessa mudança de paradigma. Eu gostaria que ele desse uma palavra para convidar os nossos colegas a prestigiar o evento. Eu quero comprar, que bom, e a Belo Horizonte e a Minas é sempre bom, não é? E daqui do Brasil é um pouquinho só, o que é o menino. E dizer a vocês exatamente o seguinte, essa mudança que a jurisdição está experimentando é uma forma de nós mobilizarmos toda a magistratura com o mesmo objetivo para que a gente possa ter um êxito cada vez maior, que já vem sendo cada vez mais demonstrado. A cada ano, não é, a nossa história tenha crescido sucesso nessa modalidade. E dizer exatamente o seguinte, desembargadores, juízes, vamos ao encontro, vamos nos encontrar. Vai ser muito bom estar com vocês.